Que querida igreja, amada igreja, nós em nada somos diferentes daqueles dois ladrões da cruz. Não há nada em nós, como não havia no povo e como não houve no povo que veio depois entrando a igreja do Senhor Jesus Cristo, não há nada em nós para argumentar alguma coisa a nosso favor. Por isso, se não há nada em nós para argumentar a nossa salvação, só nos resta uma coisa, meus irmãos, uma vida que glorifique o sumo sacerdote rei que voluntariamente se entregou para que eu e você pudéssemos estar aqui, hoje, em 2014, comemorando a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor